E aí, fellas, tudo bem? Estamos de volta para mais um vídeo sobre Carlo na Irlanda. Eu sei que os últimos dois ou três vídeos nós falamos sobre Carlo aqui, mas eu acho que seria interessante eu falar um pouquinho sobre a minha opinião, a experiência que eu tive em Carlo nos últimos dias. Já estou em Portugal novamente, mas resolvi gravar esse vídeo inspirado no comentário do Luiz Gustavo, que estava decidido por Korpke e assistiu o último vídeo que está aqui no card da cidade de Carlo, que, aliás, agradeço a todos que elogiaram, realmente eu tentei caprichar bastante nessas imagens. Eu estava com bastante saudade de fazer vídeos assim, de cidades novas, e Carlo realmente é uma região muito linda. Obrigado a todos, se você não assistiu, não esquece de assistir depois, tá? O Luiz, ele é o seguinte, ele estava decidido por Korpke e ficou meio balançado pela cidade de Carlo. E eu respondi para ele nos comentários que, na verdade, são duas cidades totalmente distintas, tá? Vamos colocar uma coisa aqui. Korpke é uma cidade grande, é uma cidade, uma Korp City. E Carlo, na verdade, não é uma city. Na verdade, Carlo é uma town. Então existem as cities, as towns e os villages. City seriam cidades de, sei lá, 50, 60 mil habitantes para cima. Towns são cidades pequenas, de 10, 20, 25, até 30 mil habitantes. E tem as villages, que nós podemos chamar de vilas, que são cidadezinhas aí de até 5 mil habitantes, que é o caso de Bundoran, por exemplo, tá? Então, Carlo é uma town, ok? Carlo tem apenas 20 mil habitantes. Então, imagina só a diferença de uma cidade como Korpke, que tem aí, acredito que, mais de 200 mil habitantes, se eu não me engano. Do que Carlo, que é uma cidade que tem 20 mil habitantes. Então é uma cidadezinha minúscula. Eu entrevistei duas brasileiras que moram lá, elas puderam passar um pouquinho da experiência delas para a gente. Eu vou colocar esse vídeo muito em breve aqui no canal. Mas antes de postar esse vídeo, eu achei que seria interessante falar um pouco do meu ponto de vista, com a experiência que eu já tenho, de ter trabalhado com cidades pequenas dessa maneira. Fiz uma relação aqui de alguns pontos positivos e negativos de fazer intercâmbio em Carlo e espero que esse vídeo ajude vocês. Então, se essas informações estão te ajudando, eu já peço que você deixe um like pela nossa iniciativa. E se você não for inscrito no canal, sinta-se à vontade para receber os próximos vídeos. Então vamos direto lá para os pontos positivos que eu achei em Carlo, ok? Por exemplo, infraestrutura. Apesar de Carlo ser uma cidade pequena, lá tem toda a infraestrutura que você encontra em uma cidade grande. A começar pelos supermercados. Então, na Irlanda existem algumas redes de supermercados que são super famosas aqui na Europa. Como o Aldi, o Lidl, tem o Tesco e também tem o Supervalo. Além dos supermercados, também teria as vendinhas menores às pessoas locais. Junto com restaurantes, cafés e pubs. Você encontra pubs em Carlo, pubs muito legais por sinal. Porém, você não vai encontrar tantos pubs como em Dublin. Você tem cerca de 12 ou 15 pubs na cidade de Carlo, enquanto você tem mais de 300 ou 500 pubs em Dublin. Ou seja, é uma variedade muito maior. Porém, os pubs em Carlo, alguns deles oferecem alguns eventos. Música ao vivo, festas. Coisas que ajudam a integrar aos estudantes universitários. Para quem não sabe, Carlo é uma cidade universitária com duas universidades. E o principal é o público da área de TI, de tecnologia. No próximo vídeo e em outra oportunidade, eu vou falar mais sobre as universidades de lá também. Então, falando sobre infraestrutura, você tem dois cinemas, você tem um teatro, você tem diversos tipos de grupos de esporte. Então, você tem canoagem, tem o rugby, tem o soccer, que eles chamam, que é o futebol que a gente joga. Tem o hurley, que é o esporte mais popular na Irlanda. Então, você consegue essa interação. E eu não visitei todas as academias em Carlo, mas eu coloquei no Google Maps Gym, do jeito que está escrito aqui na tela. E encontrei cerca de 10 academias em Carlo. Ou seja, tem muita coisa para se fazer, apesar de ser uma cidade pequena. Outra coisa bacana são as belezas naturais. Porque Carlo é uma cidade rodeada à natureza. Então, tem o rio, tem parques, lugares onde você pode passar o final de semana com os amigos, com a família. Você pode passear, correr, pedalar. Enfim, é um lugar muito bacana para quem gosta de belezas naturais. Um outro ponto positivo seria a parte de ter um contato com a cultura local. Esse é um ponto que talvez você não tenha em cidades tão turísticas. Porque quanto mais turística for a cidade, mais pessoas de outros países você vai encontrar. Então, se você quiser ter um contato mais forte com a cultura irlandesa, esse é um ponto positivo de cidades como Carlo, que não é uma cidade tão turística assim. Então, em Carlo você consegue ir nos pubs, por exemplo, num café, ou até em grupos de conversação, onde quando você chega no local, você não vai ter aquele irlandês no perfil do tipo, puxa vida, mais um brasileiro ou mais um turista. Então, as pessoas tendem a ser um pouquinho mais receptivas em cidades com o perfil de Carlo. Esse é um outro ponto positivo e também tem o contato com o pessoal da escola. Por ser uma cidade pequena, no inverno principalmente, que você não encontra tantas variedades de eventos acontecendo pela cidade, muitas vezes as pessoas da escola fazem programas juntos em casa. Cada dia vai, faz um jantar na casa de um amigo, uma comida específica do país daquele outro amigo, e se junta, vai assistir filme, ou vai no cinema, ou vai no boliche. Enfim, essas coisas são muito bacanas em cidades pequenas, porque o grupo da escola acaba se unindo cada vez mais. Outro ponto positivo, aluguel. Vamos considerar que Carlo está entre custo de acomodação entre Limerick e Waterford. Carlo tem essa vantagem, você ainda tem condições de conseguir ter um quarto privado, um quarto onde você consiga ter uma privacidade, sem ter a necessidade de você ficar dividindo o quarto com uma, duas ou três pessoas para poder ajudar a diluir no seu custo mensal. Outra coisa que eu achei bacana em Carlo é o fato da cidade ser pequena, você não precisa de transporte público, ou seja, você consegue fazer tudo a pé, então é uma despesa a menos. Existem alguns bairros que são um pouquinho mais afastados do centro da cidade ou mais afastados da sua escola. Quando eu digo afastado, eu falo assim em termos de dois ou três quilômetros de distância. Ou seja, se você não quiser ir a pé, você pode ir de bike. Aí você consegue comprar uma bike em boas condições usada, aí por 60, 70 euros, tá bom? Um outro fator bacana é que Carlo fica a apenas uma hora de Dublin, de trem ou de ônibus. Então, se estiver rolando algum evento em Dublin, se você quiser ir para a cidade para conhecer, passear de vez em quando, é muito pertinho. Quem morou em São Paulo, quem mora em São Paulo, quem mora no Rio ou quem mora em grandes cidades, grandes metrópoles no Brasil, uma hora de ônibus não é nada. Você às vezes perde isso num circular ou às vezes muito mais do que isso. Então, você pegar um ônibus da cidadezinha de Carlo e ir para Dublin passear é isso aqui. Um outro fator positivo que eu encontrei em um Carlo é a empregabilidade. É fácil de conseguir trabalho em Carlo? Fácil nunca vai ser, em lugar nenhum do planeta Terra. Sempre você vai ter que se desprender de alguma dedicação, saber fazer um pouco daquilo que você está buscando, daquela área que você quer trabalhar para ter algum destaque, até conseguir alguma coisa. Exige, sim, algum esforço. Porém, todas as pessoas que eu conversei em Carlo, eles não demonstraram ter tido tanta dificuldade para conseguir trabalho. Algumas pessoas conseguiram em uma semana, outras pessoas conseguiram em um mês. Ah, Cauê, mas, poxa, Carlo é uma cidade tão pequena. Como que as pessoas conseguem arrumar trabalho? Como eu falei no começo, Carlo tem um comércio muito completo. Porém, não é uma cidade que tem tanta procura por, por exemplo, estudantes de idioma ou pessoas que vão buscar a Irlanda para ganhar dinheiro. Carlo é uma cidade que ficou esquecida ali, nesse sentido. É uma cidade que tem, sim, algumas ofertas de trabalho e não tem tanta procura, não tem tanta gente disputando. Então, é por isso que as pessoas que estão estudando e morando hoje em Carlo tem lá o seu emprego. E agora vamos lá para os pontos negativos. Não há transporte público. Não tem transporte público, não tem ônibus circular. Lá ou você pega táxi ou você vai de bike. Como eu falei, a cidade é pequenininha, não precisa tanto de transporte público mesmo. A menos que você queira ir para outras cidades. E a rodoviária lá, na verdade, nem tem a rodoviária. É um ponto de ônibus onde para os ônibus que vêm de outras cidades. Então, por exemplo, se tiver um dia que estiver ventando muito, gelado e chovendo, muito provavelmente você vai pensar duas vezes antes de ir a pé. Ou você vai se encapar todo, com aquelas capas de chuva até o sapato. Ou você vai ter que chamar um táxi. Ou, sei lá, algum amigo da escola que tenha carro. Mas normalmente as pessoas vão a pé ou vão de bike. O terceiro ponto negativo é algo que a maioria das cidades tem na Irlanda. é a diminuição do movimento na baixa temporada. Fica até um pouquinho triste às vezes. Porque você não tem mais tantas opções. Os pubs que geralmente faziam eventos musicais 3, 4 dias na semana, passam a fazer uma vez na semana. Alguns hotéis fecham. Enfim, e você não tem mais aquele movimento gostoso que se vê no verão. As pessoas passeando na rua, os restaurantes, os pubs lotados. Então, na baixa temporada, por ser uma cidade pequena, você vai sentir muita falta desse movimento. Claro, isso dependendo do seu perfil. Tem pessoas que não ligam muito pra isso. E aí que entram outras questões. A união do grupo da escola, fazer as coisas em casa, ir no cinema, etc. Então, na baixa temporada, você pode se esperar. Você vai abrir a porta de casa e não vai ver ninguém na rua. Pode acontecer. E aí, o último ponto negativo que eu achei, nós encontramos em Carlos apenas uma escola que nós achamos que teria um padrão interessante pra vocês estudarem. E esse é um tipo de experiência que nós já tivemos no passado. Hoje, Carlos tem três brasileiros na escola. Duas meninas e um menino, ok? É uma escola pequena e a cidade também é pequena. Então, se você considerar que hoje é uma quinta-feira, dia 26 de abril, muito provavelmente no dia 26 de julho, esse cenário já seja totalmente diferente. Uma porção muito maior de brasileiros na escola e principalmente na cidade. Ah, algumas pessoas perguntando, tem brasileiro na cidade? Sim, existem brasileiros morando em Carlow, justamente porque tem um frigorífico em Carlow que empregou muitos brasileiros, tá? Porém, eu não encontrei nenhum desses brasileiros pela rua e olha que eu andei bastante por lá e não vi ninguém falando português. É um pessoal de um perfil diferente, muitos têm cidadania europeia e trabalham em Carlow e moram em outras cidades ou outras comunidades próximas, né? Na escola tem três brasileiros, duas meninas que eu entrevistei, as duas namoram irlandês, né? Então, você vê que já existe um aspecto mais de interatividade com as pessoas locais, né? E, então, se a gente considerar que é uma novidade, nós já tivemos essa experiência com Sligo que quando nós divulgamos a cidade de Sligo no YouTube, não bastou seis meses para a escola descobrir que eles não conseguiriam atender a demanda, tá? Só nós matriculando, se eu não me engano, acho que em três meses, mais ou menos umas 40 pessoas, um pouco mais, talvez quatro meses. Então, é muita gente e essa escola, felizmente ou infelizmente, é uma escola pequena, a gente chegou. Então, essa escola, felizmente, é uma escola pequena, felizmente que eu digo no sentido de que existe um limite de matrícula para brasileiros. Então, muito provavelmente, se você for entrar em contato com o Enjoy para ser matriculado, sei lá, daqui dois meses, talvez não tenha mais vaga e tenha que esperar, tá bom? Porque essa escola vai limitar e vai controlar esse balanço, esse mix de nacionalidades para poder manter um padrão ali, uma qualidade. Beleza, gente? Esses são os meus pontos de vista sobre a cidade de Carlo. Obviamente que eu vou colocar o ponto de vista das pessoas que moram lá e esse vídeo vai entrar ou no sábado ou na próxima segunda-feira, que não vai ter vlog porque a semana está sendo uma correria e não tem nada de interessante para mostrar aqui para vocês, tá bom? Faço também o Enjoy Responde na próxima semana para todos vocês que estão perguntando coisas sobre a gente, beleza? Eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o seu like e se inscreva no canal. Um grande abraço. Enjoy life. Live the dream. Cheers. Cheers.